Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e nesse vídeo vamos analisar uma fala da Dora Encontre a partir de uma pergunta que lhe fizeram em uma transmissão ao vivo no canal, deixa eu ver aqui, o canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Deixa eu aprontar aqui o vídeo, vamos lá para ver o que foi que ela disse. Pronto, inclusive a pergunta está aqui na tela, a minha janelinha está na frente, mas eu acho que ela vai ler, vamos lá. A pergunta foi no sentido de comentários que ela vinha fazendo em relação à qualidade das mensagens, o título do vídeo aqui é como identificar os espíritos, então nesse contexto perguntaram para ela perguntaram para ela sobre as mensagens ruins que tem se proliferado e aí o comentário é inclusive entre médiums célebres, como vocês podem ver aí na tela, por que não se estabelece um critério universal para essas comunicações, o que é que está faltando e aí ela faz um comentário, vejamos. O critério universal para essas comunicações, o que está faltando? Existe o critério, está aí no livro dos médiums, o que falta é análise, o que falta é honestidade, o que falta são instituições editoras honestas que façam essa análise, porque existem os médiums estrelas que nunca passam por análise, simples assim. Aliás, qualquer médium publica qualquer coisa sem nenhuma análise, né? Então, esse é um problema que é próprio do movimento espírita brasileiro. Eu queria ler para vocês antes... Beleza, né? Essa fala dela coincide com os comentários que a gente faz aqui. Aliás, isso é uma coisa óbvia para qualquer pessoa que estude a obra de Allan Kardec. Ao estudar a obra de Allan Kardec, você olha para o que é feito aqui no Brasil e com muita clareza você vê uma brutal diferença na forma como as coisas são feitas exatamente pela falta de aplicação das orientações de Allan Kardec. Beleza, mas lá na frente, de repente até com base nesse comentário que ela fez em cima dessa pergunta e de repente em cima de outras coisas, vocês observaram que em um dado momento ela fala sobre os médiums célebres, né? E aí ela diz, não só esses, todos os médiums publicam tudo sem critério, sem controle. Pois bem, lá na frente fazem uma pergunta, na verdade eu acho que é um comentário, deixa eu colocar aqui, porque é nessa segunda parte que tem um aspecto que me chama a atenção. Deixa eu organizar aqui. Pronto, achei aqui o ponto, é um pouco mais à frente, já perto do final, comentam algo em cima desses comentários que ela fez, né? Como eu disse, vocês observaram, ela fala sobre esses médiums célebres e em cima disso pedem para que ela dê os nomes, olha só. Terminar? Eu tenho aqui uma pergunta que eu não vou responder, porque toda vez me perguntam para nomear médiums. Eu faço críticas aqui gerais, tá? Mas eu não nomeio um médium ou outro, tá? Que eu prefiro não nomear, prefiro fazer críticas gerais, dar, assim, comentar diretrizes que se aplicam a todos os médiums conhecidos ou não, né? E, assim, todo mundo sabe as minhas posições, mas eu prefiro na live não pegar nomes específicos deste ou daquele médium. A não ser que eu possa dizer alguma coisa de boa do médium, como é o caso do Chico, né? Do Chico Xavier. Eu faço algumas críticas ao Chico, mas como eu passo, também digo algumas coisas positivas, Então eu nomeio o Chico Xavier. Outros que eu não posso dizer nada que me agrade ou com o que eu concorde, então eu prefiro não nomear. Deixo claro isso, tá bom? Deixa então terminar com... Ok, aí ela encerrou aqui esse comentário dela justamente com base nesse pedido para que ela diga, né? A quem ela se refere. Vejamos, tem um ponto que eu julgo importante aqui nesse segundo comentário que ela faz. Eu quero me valer aqui desse contexto no qual nós vimos. Ela fala sobre a necessidade da aplicação dos critérios, de um maior rigor na análise dessas comunicações, a fim de que essas obras sejam publicadas dentro de certos parâmetros, coisas que não ocorrem, né? A gente sabe que há um descontrole geral no que diz respeito às comunicações dos espíritos. Tudo que vem é publicado e fica por isso mesmo. Nesse contexto, em cima desse comentário, a partir do que ela fala aqui nessa segunda parte, no qual pedem para que ela diga um nome, né? Para que ela nomeie esses médiums. Ora, aqui tem algo que a gente precisa refletir no sentido de separar uma coisa da outra. Separar em que sentido, né? A necessidade que nós temos de discutir essas obras, de ponderar em cima delas, de julgar as comunicações dos espíritos, é algo que não se mistura com o médium, digamos, enquanto pessoa. A necessidade que há de discutir as comunicações recebidas, de avaliar essas comunicações, de estudar essas obras e de apontar os erros que elas contêm, não é nada que deva ser entendido a partir de um ponto de vista pessoal relativo ao médium. De maneira que nós temos que separar a pessoa do médium da sua produção médium única, das comunicações que ele recebe. Fazer o estudo em cima dessas comunicações ou trazê-las para debate, não é nada que tenha a ver com a pessoa do médium em si. De maneira que comentar essas obras, apontar possíveis equívocos, não é nada que deva ser confundido com críticas dirigidas à pessoa do médium. Uma coisa não se confunde com a outra. Então, quando ela diz assim, ah, eu não vou dar nomes porque eu não tenho nada de bom para falar, como no caso do Chico, no caso dele eu falo coisas boas, portanto, eu faço críticas também, como se a gente tivesse que compensar as críticas relativas. E esse é que é o problema, né? A crítica não é dirigida ao médium. O estudo e o que é colocado em debate não é a pessoa do médium, e sim a sua produção, as comunicações que ele recebe. Portanto, quando ela diz, eu não vou dar nomes porque não tenho nada de bom para falar, vejamos, a figura do médium não é a figura do médium que está em questão, não é o médium enquanto pessoa que está sendo julgado, o debate não é em torno da pessoa do médium. O que é julgado e que deve ser julgado com rigor é as comunicações que ele recebe. Então, quando ela coloca, ah, mas eu não tenho nada de bom para falar, então eu não quero trazer os nomes, esse tipo de postura, e aqui a gente respeita a postura dela, claro, eu não quero nem entrar no mérito das razões pessoais que ela tem para não dar os nomes. Eu só quero me valer dessa oportunidade para deixar claro que esse julgamento, esse estudo, a observação de aspectos negativos relativos às publicações dos médiums não é algo que se confunde com a sua pessoa, com o indivíduo pessoalmente, digamos assim, a pessoa física médium, para me valer de uma expressão que é muito comum, o indivíduo enquanto pessoa física. Não, não é isso. A gente está trazendo para debate a sua produção, as comunicações que ele recebe, de maneira que quando ela fala, ah, não, não tenho coisas boas. Ter coisas boas para falar do médium não é uma condição necessária para que a gente faça críticas da obra que ele produz, percebem? Esse comentário dela meio que pode causar uma confusão quanto a isso. Ah, já que eu não tenho coisas boas. Claro, como eu disse, respeitando aqui a postura dela, é uma decisão pessoal que a gente não vai aqui entrar no mérito do porquê ela faz isso. Mas é entender que quando ela coloca a coisa dessa forma, pode-se aqui confundir que criticar a produção do médium de repente é algo que se confunde com uma crítica ao próprio médium quando a coisa não é bem por aí. Como eu disse, ah, já que eu não tenho coisas boas para falar, então eu não vou fazer críticas à obra do médium. Vejamos, coisas boas que se fala do médium, portanto, críticas à sua obra. Falar coisas boas do médium não é uma condição necessária para que a sua obra seja discutida, debatida e para que os possíveis equívocos sejam, enfim, postos em evidência exatamente para que eles não ganhem corpo, para que eles não se propaguem, como vem acontecendo no Brasil desde praticamente a chegada do espiritismo aqui. As coisas vão se avolumando justamente pela falta de critério, de controle. Aquele primeiro comentário que ela fez sobre a falta de rigor e de exame no que diz respeito ao estudo das comunicações recebidas pelos médiums. essa necessidade de apontar equívocos e apontar falhas ela se faz presente e é importante que a gente faça isso e dê os nomes. Diga, mais uma vez, é claro que o nome do médium aparece porque está ligado à obra, mas não é a pessoa do médium que está sendo julgada, certo? Então, livro tal possui tal equívoco como a gente já fez aqui no canal. Quanto mais pessoas vêm à tona e apontam esses equívocos, convenhamos, a margem para que esses equívocos ganhem corpo ou se propaguem livremente é bem menor. Claro que é preciso que esse entendimento se generalize, a compreensão da obra de Allan Kardec se fortaleça, mas são pequenos passos nesse sentido, claro, levando em conta a orientação de Allan Kardec. Para aqueles que valorizam a orientação de Allan Kardec, isso se faz necessário, a necessidade de julgar as comunicações, de trazer essas obras para debate, de fazer o necessário controle em cima daquilo que os espíritos dizem. E esse controle não tem nada a ver com a pessoa do médium, de maneira que, ah, como eu não tenho coisas boas, como ela comentou, isso me incomodou muito porque pode causar uma confusão nesse sentido. Ah, eu só vou criticar a obra de quem eu posso falar bem. não é bem por aí. Não há nada relativo à pessoa, digamos assim, que seja uma condição necessária para que a gente julgue a produção médium única dela. Beleza? Era esse o comentário em cima dessa fala da Dora Encontre. Deixe aqui o seu like, deixe aí o seu curtir, escreva aqui o que você acha a respeito disso e se inscreva no canal se você não for inscrito. É isso. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho